E aí rapaziada, novo integrante da família SW4 SRX 2023 a diesel O carro tem muita coisa Olha que massa, você clica aqui Ele abre Tem o sub aqui, é São JBL Você clica aqui ele fecha A gente pediu o opcional do engate Esse engate aqui eu não achei muito bonito Eu achei bem espalhafatoso, bem pra fora Mas é o jeito da madeira Escape dela Ela vem calçada nos Bridgestone Medida 265,60 no aro 18 Aro 18 é bem grande Essa aqui é uma abaixo da Diamond A Diamond já é a mais top de linha Na Diamond muda o farol Alguns detalhes de para-choque Dianteiro e traseiro, teto preto Uns frisos pretos Algumas coisas que mudam Olha, tem a CC Tem câmera aqui também Câmera 360, né Sensor Aqui tem o Angel Eyes Que é de LED A perna dela é de couro, preto O teto não é preto A Diamond é preto teto Essa aqui não Cara, essa daqui Se não foi a primeira Foi a segunda A ser entregue em 2023 Aqui na Campaia da minha cidade Tenho certeza que foi a primeira Que acabou de virar o ano, né Então a gente tá tendo o contato Antes de todo mundo, né Digamos assim Provavelmente já vai chegar aqui pra showroom Não, às vezes nem vem Porque a pedida desse carro aqui é grande Acaba até faltando Aqui não é de veludo Aqui também não Aqui é soft touch Aqui já não é Aqui é plástico duro A chave dela tá ali, ó Muita coisa pra gente aprender Desse carro aqui Fazia tempo que a gente não tinha Toyota Dessas novas A gente só tem bandeirante, né Vocês veem aí nos vídeos As bandeirantes lá na fazenda Mas não tem nada a ver É outro nível de carro, sabe Tem um plástico duro aqui, ó Soft touch Soft touch Cadê a assinatura? Tem a assinatura do som também Aqui, ó JBL Tem as opções aqui Porta, luz de porta, né Tal Aqui tem o espelho Aqui tem também Elas são sete lugares Essa daqui E cara, que carro espaçoso Carro aconchegante, sabe Você entra assim Sei lá O carro meio que te abraça É muito bom Viajar nesse carro aqui Tenho certeza, véi Tem a opção de assistente descida Aquecedor de banco Bastante coisa massa O cara vai vir aqui Fazer entrega técnica pra nós Aí eu pego umas informações com ele Umas curiosidades E eu passo pra vocês Tem até uma outra chegando ali Aí eu já atualizo vocês também Pra não falar nenhuma bobagem Aqui no vídeo e tal Fechou? A gente tá com um projeto Pra essa caminhonete aqui Que eu vou gravando pra vocês E vou mostrando aí Ao decorrer Dos episódios aí Então esse daqui vai ser O primeiro episódio Da SW4 Entre aspas E a gente já vai fazendo Algumas modificações Pra deixá-la mais bonita ainda Tá? Tem uma outra Acho que é CRX aqui Deixa eu até ver aqui atrás Já tá emplacada já Eu sei porque o cara falou Que pra emplacar Vai demorar um tempinho Que os guris aqui Tá com os BO e tal Então por isso Já era pra dizer Que tá emplacada também Tá? Mas não tá emplacada ainda Por conta disso Assim que liberar A gente já vem aqui E emplaca ela Meu pai é enjoado Ele não gosta de andar Calça sem placa Então assim que liberar A gente já Coloca aqui atrás E na frente Vou esperar o guris Vim aqui dar umas explicações E eu atualizo vocês aí Fechou? Agora tem a firma Isso Aí coloca atrás Pra não ficar batendo Nem a terra e se lasca Rapaziada Já tô aqui em casa É Chegamos aqui Com a caminhonete De um 360 Pra vocês verem É um branco pérola Ela tem alguns opcionais Como centralina Nos retrovisores Tem um engate Vou fazer um vídeo Só contando De todos os itens Que tem Mostrando ela Em detalhes Mostrando Os opcionais De botão E tudo mais Tem bastante coisa Pra gente falar E um vídeo só dela É merecido Esse vídeo aqui Foi só pra mostrar O novo projeto Mesmo Que a gente foi buscar Hoje A gente ficou na fila de espera Desde o meio Do ano passado Se eu não me engano Se eu não me engano Um pouquinho depois Então cara Demorou bastante tempo Pra esse carro chegar Mas já chegou Esse daqui Já é o modelo 23 Já virou o ano E cara Tem bastante coisa massa Pra mostrar Tem algumas funções Que lembram bastante A Dodge Como por exemplo O botão Que você clica Rebate retrovisores O botão lá dentro Você clica Abre o porta-mala Você clica Ele fecha Então Tem Bastante coisa legal Pra eu Mostrar pra vocês E um vídeo só dela Eu acho que é pouco ainda Pelo tanto De função Que tem Inclusive Meu pai até pediu Pra eu Recolher os bancos Aqui Esses bancos Mas Eu vou Recolher daqui a pouco Ainda tem que aprender Pra não Não zoar nada Entendeu Fazer um vídeo Dando um rolê nela Depois Colocar a GoPro E dar um rolê Aquela lá é a Diamond Tem vídeo dela no canal Essa daí Tá no canal Então quem quiser acessar É só pesquisar aí Que eu mostro ela em detalhes Também Dá pra gente dar uma comparada Também com essa daqui Beleza Tem algumas coisas Que eu já tenho em mente Pra fazer nela Eu e meu pai Então vai acompanhando A saga aí SW4 A Ranger Que é o nosso outro projeto Já tá ali Tem bastante modificação Tem vídeo no canal também Tem a Dodge A Storm A F1000 A estradinha também A gente tá Prolongando aí um pouco Pra começar o projeto Mas vai ter Um projetinho nela também Fechou Então é isso daí gurizada Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Atualizações pra vocês Estou bem feliz De uma conquista nossa Que venham muito mais E que a gente continue prosperando E Deus abençoando sempre Fechou? Então se inscreve aí Faça parte da família Vídeos todos os dias No canal Segue nós no Insta também Fica por diante Tudo que tá acontecendo aí Nós tamo junto Falou Tchau 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 Tchau